Eu comecei a me envolver com arte de certa maneira porque eu trabalhava com cinema. Fiz muita direção de arte de cinema e fiz alguns curtas-metragens mais estabelecidos como curtas-metragens, no sentido de linguagem e depois de lugar onde exibir, em sala de cinema, em festival e tal. Aí eu comecei a trabalhar com vídeo porque eu cansei um pouco, eu achei que a imagem audiovisual, eu poderia trabalhar com ela fora da sala de cinema porque eu acho que a sala de cinema é muito... Só tem uma finalidade para ela, né? Tu vai ao cinema, tu senta ali naquela sala escura, existe uma certa anulação do teu corpo e do espaço para te ver uma obra que está ali na frente. E eu me interessava por outras opções da linguagem audiovisual que pudessem instalar o vídeo em outros ambientes que fossem fora da sala de cinema, tu pudesse criar uma outra relação com o espectador, entende? Ora ele ficar de pé para observar o teu vídeo, ou ora ele ter que caminhar para enxergar uma imagem melhor e também por uma questão de vizinhança, né? Eu gosto de arte, assim. Eu prefiro que o meu trabalho esteja próximo a esculturas, a desenhos, a pinturas, a instalações do que necessariamente, estritamente só com outros trabalhos audiovisuais. Já tenho uma ideia para dois filmes agora, né? Eu me interesso muito pela linguagem de ficção científica. O meu próximo filme, por exemplo, vai ser um filme histórico. Vai ser um filme de época. Queria passar, tentar passar um pouco sobre o século XX, né? Que foi o século de cinema, né? Onde tudo minimamente tu tem registrado, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Ritinã. Até o Homem na Lua, entendeu? Então é tudo muito documentário, é tudo muito ligado no real, entende? E sobra pouco espaço para especulação, para hipótese. E a arte trabalha muito com hipótese, né? Olá, meu nome é Aldrin. Vou dar início a consulta em 15 segundos. Mandei essa carta reta, por favor. 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 O que é isso?